Bom dia Brasil, bom dia comunidade aquática brasileira, comunidade das maratonas aquáticas falando diretamente da Baía de São José de Ribamar para convidar todos para participarem da quarta etapa do Circuito Nacional que vai ser realizado nesse maravilhoso local aqui na cidade de São José de Ribamar, no Maranhão a maré agora está cheia, exatamente como vai estar no dia do nosso evento esse aqui vai ser o local que os nadadores de todo o país vão nadar vamos vir, vamos se inscrever, vamos buscar as informações necessárias para estar presente aqui que vai ser um evento ímpar, vai ser o melhor do ano, eu garanto para vocês vamos dar premiação em dinheiro, vamos dar camisa do evento, medalha de participação tudo isso a gente vai ter para abrilhantar o evento da CBDA um grande abraço a todos os convidados e vamos dar para abrilhantar o evento da Bíblia e vamos dar pra abrilhantar o evento da Bíblia